No começo até não existia amor, não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu, e você acorda do meu lado Foi estranho, o calor da trânsito escapou da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com o prazer E fui naquela hora que eu vi que você, nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais, fico feliz na rua e ter que engolir os meus ciúmes Foi estranho, no calor da trânsito escapou da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com o prazer E fui naquela hora que eu vi que você, nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais, fico feliz na rua e ter que engolir os meus ciúmes Some ou me assumir, some ou me assumir, some ou me assumir Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais, fico feliz na rua e ter que engolir os meus ciúmes Some ou me assumir, some ou me assumir Eita, sucesso, o nosso abraço falsa amiga Ana, um abraço meu anjo, toca meninão, é nóis Marcônima, ô menino do pezeiro Eu choro, eu sinto saudade, eu não minto Eu choro, eu sinto vontade, eu não minto Quando eu digo que eu te amo, eu não minto Que você vive nos meus planos, é verídico Você acha que é bonito, quando eu ligo, me humilhando Te falando que eu te quero, e dizendo que eu te amo Oh meu bebê, eu gosto muito de você Oh meu bebê, eu só quero é te ver Oh meu bebê, eu gosto muito de você Oh meu bebê, eu só quero é te ver Só quero é te ver Isso é Marconimar, chama Pichiringa Toca Mica Isso Eu choro, eu sinto saudade, eu não minto Eu choro, eu sinto saudade, eu não minto Quando eu digo que eu te amo, eu não minto Que você vive nos meus planos, é verídico Você acha que é bonito, quando eu ligo, me humilhando Te falando que eu te quero, e dizendo que eu te amo Oh meu bebê, eu gosto muito de você Oh meu bebê, eu só quero é te ver Oh meu bebê, eu gosto muito de você Oh meu bebê, eu só quero é te ver Só quero te ver Isso é Marconimar, chama Pichiringa Toca menino Um abraço pra nossa amiga Milena Paula Chegou a minha manja Toca menino É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Maquiagem tá ok E a unha tá ok Então brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex E se ele trombar, vai se arrepender E se ele trombar, vai se arrepender Olha aqui, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Eita sucesso, hein Olha aqui tá tudo ok Cabelo ok Sobreceiro ok Um abraço, nossa amiga aí que era hoje É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobreceiro ok Maquiagem tá ok E a unha tá ok Olha aqui, brota no bailão pro desespero do seu ex Olha aqui, brota no bailão pro desespero do seu ex E se ele trombar, bebê, vai se arrepender Olha aqui, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Olha aqui, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Olha aqui, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Ei, sucesso, hein Chama-me não Toca, chama, 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 chama Chama MK MK nas teclas Um abraço, nossa amiga, fala do cotinho É nóis meu parceiro Marconi Mar Ô menino do pezeiro Com muito sucesso Marconi Mar O menino do pezeiro Chama o menino Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tente mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado de paz, não acredito no amor Eu só te peço de mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz E tanto apanhar seu coração perdão, não amar mais ninguém Eu só te peço de mais uma vez, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Marconi Mar, o menino do pezeiro Eu disse, minha namorada não quer mais nadar comigo Minha namorada não quer mais nadar comigo Eu disse, ó, bebê, colho o prejuízo Eu disse, ó, bebê, colho o prejuízo Eu disse, tem várias novinhas rebolando aqui comigo Elas descem e sopem, vem rebolando comigo Elas descem e sobe, rebolando comigo Elas desce, 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 desce Vem rebolando comigo Elas desce, 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 desce Vem rebolando comigo Elas desce, 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 desce Vem só, vem só Rebolando, 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 vai Vem rebolando, 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 vai Vem rebolando, 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 vai Ei, ei, ei Rebolando comigo Eita, ICM Karateca Chama a meninão Ei, um abraço pro nosso amigo a Erika Araújo Tamo junto Eita, e assim ó Eu disse minha namorada não quer mais, vai dar comigo Minha namorada não quer mais, vai dar comigo Eu disse ó, bebê, olha o prejuízo Eu disse ó, bebê, olha o prejuízo Eu disse tem várias novinhas rebolando aqui comigo Eu disse tem várias novinhas rebolando aqui comigo Elas descem e sobem, vem rebolando comigo Elas descem e sobem, vem rebolando comigo Elas descem, 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 descem Vem rebolando comigo Ela desce, 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 desce E vem rebolando comigo Ela desce, bebê E vem rebolando comigo É só ó, ó, ó E rebolando, 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 vai E rebolando, 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 vai E rebolando, 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 vai E rebolando comigo E rebolando, 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 vai E rebolando, 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 vai E rebolando, 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 vai Ei, rebolando comigo Eita, essa é pra mim que pode ficar De cair e rebolar Eric Araújo, William Um abraço, minhas parceiras Chama, Marconi Mar Ô menino do piseiro Chama no piseiro Bota aqui, chama no piseiro Chama no piseiro Maria Santinha Era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria Baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Com as amigas da rodinha Descendo até o chão Descendo até o chão Olha que desce no piseiro Olha que chama no piseiro Marconi Mar mandou descer E Maria Santinha E era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Paciência E Maria Santinha Virou Maria Baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Na palma da mão Ei, ei, ei Vida se não fizemos Marconi Mar mandou descer Ei, se você aceita nas regras Toca meninão Toca, chama, chama, chama Meninão, que é nóis Toca meninão Chama MK Toca, toca Chama o meninão Ei, se você se marconi Mar Vem, chama, chama E assim, ó O Ezei Safadão lançou Cheio de avião tocou também Agora trio da sofrência Que vai lançar moda também O Ezei Safadão lançou Cheio de avião tocou também Agora trio da sofrência Que vai lançar moda também Olha que quica, quica, quica na lata Olha que quica, quica, quica na lata Olha que quica, quica, quica na lata Essas meninas que gostam de dar quicada, olha aqui, quica, quica, quica na lata Olha aqui, quica, quica, quica na lata, olha aqui, quica, quica, quica na lata Essas meninas que gostam de dar quicada Peço feliz pra nossa amiga, o William, aquele abraço, minha gata, é nóis Marconi Mar, o menino do pezeiro O Eze Safadão lançou, Jean de Avion tocou também Agora trio da sofrência, que vai lançar moda também O Eze Safadão lançou, Jean de Avion tocou também Agora trio da sofrência, que vai lançar moda também Olha aqui, quica, quica, quica na lata Olha aqui, quica, quica, quica na lata Pra essas meninas que gostam de dar quicada Olha aqui, quica, quica, quica na lata Olha aqui, quica, quica, quica na lata Olha aqui, quica, quica, quica na lata Pra essas meninas que gostam de dar quicada Eita! Um abraço, nossa amiga Erika Araújo Toca menino M, cala as teclas Toca menino Essa é top, hein? Trio da sofrência, viver Isso é Marconi Mar Toca meninão Chama a MK E aí, Carol, tudo bem? Bebê, que tal dar um rolê de feitidora eu e você? Oi, regolinho Tava sentando aqui Já ia te ligando A gente Tem vídeo comer, banco de couro A Carol quer entrar, bota o barão no paredão Aumenta o som pra relaxar Vou dar um papo reto Que a turu não é marmita Vou logo avisando Se entrar nela é comida É assim, ó Entra Carol Na Fiat Tor Senta Carol Na Fiat Tor Na Fiat Tor Chama no piseiro Isso é Marconi Mar Marconi Mar Ô menino do piseiro E aí, Carol, tudo bem? Bebê, que tal dar um rolê de feitidora eu e você? Oi, regolinho Tava sentando aqui Já ia te ligar Pra gente Devido comer, banco de couro A Carol quer entrar, bota o barão no paredão Aumenta o som pra relaxar Vou dar um papo reto Que a turu não é marmita Vou logo avisando Se entrar nela é comida É assim, ó Entra Carol Na Fiat Tor Senta Carol Na Fiat Tor Entra Carol Na Fiat Tor Só eu e você Só um lado No tempo todo Entra Carol Na Fiat Tor Senta Carol Na Fiat Tor Entra Carol Na Fiat Tor Só eu e você Só um lado Chama, chama, chama no piseiro MK nas teclas, MK nas teclas, um abraço nosso amigo, MK, quando curtiu, é nó de passeio Chama a meninão, e sem MK nas teclas, toca a meninão Já tem uma semana que eu tô limpo de você, iê, 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 iê E de olhar os seus stories, não sinto saudade, deram curtida, deram vontade de te ver De beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você, um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Só não mandar mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Só não mandar mensagem outra vez, senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você, iê, 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 iê E de olhar os seus stories, não sinto saudade, deram curtida, deram vontade de te ver De beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você, um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Só não mandar mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Só não mandar mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Só não mandar mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Eita, sem sucesso, hein Você é Marconimar Marconimar, ô menino do pezeiro Marconimar, ô menino do pezeiro Ei, para de se enganar Para de se machucar Na quebra do cabeça E admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu preto Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu preto A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí, tá com saudade de mim, saudade do teu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu preto Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu preto A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama, 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 não é? Chama ele cá, chama o menino, toca a menina Isso é Marco Neymar, menino do que ser, falando de amor Não tem jeito, não muda, não perdeu, o seu costume sem te machucar Corrido de saudade, não me liga, precisar de malandade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu, mas vou te dar o tempo, não vou te procurar Eu vou dar um suíço, só pra te castigar, quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas o cabo recebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas o cabo recebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu, o seu costume sem te machucar Corrido de saudade, não me liga, precisar de malandade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu, mas vou te dar o tempo, não vou te procurar Eu vou dar um suíço, só pra te castigar, quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas o cabo recebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas o cabo recebeu Vai ser tarde demais, problema seu Vai ser tarde demais, bebê Marconimar, o menino do pezeiro Chama o meninão Toca a menina Marconimar, o menino do pezeiro Um abraço pro nosso amigo, médio paredão Toca a meninão, chama a MK Chama o meninão E assim ó Olha que se liga galera, o de Mateus tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando um anão, duas guias brigadas Dois paipula, barraqueira, é quatro dia a dia Olha que se liga galera, o de Mateus tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando um anão, duas guias brigadas Dos paipula, barraqueira, é quatro dia a dia Batolha, cachaça e quenga Paredão, loló, terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Cachaça e quenga Paredão, loló, terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Esse sexo, tem me de com mulher Eu vou pra putaria só Chama o meninão Eita M.K. LASK Olha que se liga galera, o de Mateus tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando um anão, duas guias brigadas Dois paipula, barraqueira, é quatro dia a dia Olha que se liga galera, o de Mateus tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando um anão Dois paipula, barraqueira, é quatro dia a dia Batolha, cachaça e quenga Paredão, loló, terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Cachaça e quenga Paredão, loló, terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Olha a cachaça, bebê Chama, chama, chama Cachaça, bebê Toca Um alô pro nosso amigo vando educações Um estourado da mídia do Rio Grande do Norte e Natal Tamo junto meu parceiro Toca meninão Essas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra balada Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra balada Fica doidinha Então vem sentando aqui Pra as novinhas da favela Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Chama, chama, chama no viseiro, isso é Marconimar Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vem pra balada Fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vem pra balada Fica doidinha, então vem sentando aqui, pra novinha da favela, o ritmo é isso aqui, assim ó Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Ei, sucesso hein, tome, 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 chamando o viseiro Ei, sucesso Marconimar, MK nas teclas Toca meninão, ei, sucesso Marconimar, o menino do viseiro Chama Toca negão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A minha mulher respeita me Eu sou fã E a minha rapariga é tchê 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 Ela é rapariga, ela é rapariga, chama negão, toca menino, é vem cá, chama meninão, chama, chama Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher, eu vou te dizer agora um esquema qual é A minha mulher respeita minha irmã, sou fã da minha rapariga tchê 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 tcham A minha mulher respeita minha irmã, sou fã da minha rapariga, ela é rapariga Toca menina, chama, chama, chama no viseiro negão Chama no viseiro negão, chama, 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 eita E assim ó Olha, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinha pra que cara o rabetão Olha, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinha pra que cara o rabetão Olha aqui, preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Olha aqui, preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Olha aqui, kika, 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 bate com o bumbum no chão E kika, kika, kika com a mão no paredão Olha aqui, kika, 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 bate com o bumbum no chão E aí, solinho, hein E aí, chama, 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 eita E cemica nas teclas Toca menina, e aí, e aí E aí, sucesso Olha aqui, faz daquela época Convido as novinha pra que cara o rabetão Olha aqui, preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Olha aqui preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Olha aqui, kika, kika, kika bate com o mundo no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Olha aqui, kika, kika, kika bate com o mundo no chão E kika, kika, kika com a mão no paredão Olha aqui, kika, kika, kika bate com o mundo no chão Olha aqui, kika, kika, kika bate com o mundo no chão Ei, sucesso, ei, chama a meninão Ei, 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 olha o sorrinho Toca a meninão, vem me encarar as teclas O menino dos dedos nervosos Chama a meninão, eita, isso é Marconi Mar Ei, 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 ei Marconi Mar Olha, toda vez que você chora e vai embora E tarda sai bater daquela porta Eu não sei o que fazer E deixa, de verdade esse cara que aconteceu Na verdade você sabe que o problema sou eu E quero seu pensão E também seu coração E deixa eu te amar, te beijar E novamente eu te amar E deixa eu te amar e te beijar E deixa eu te amar e te beijar E novamente eu te amar e te beijar E amor, 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 amor E um abraço, nossa amiga Milena Paula Eita, um abraço, nossa amiga 都有,ry, ora o sorrinho Olha, toda vez que você chora e vai embora Irritada sai batendo aquela porta Eu não sei o que fazer E deixa eu tentar te explicar o que aconteceu Na verdade você sabe que o problema sou eu Que quero seu perdão e também seu coração E deixa eu te amar e te beijar E novamente eu te amar E deixa eu te amar e te beijar E novamente eu te amar e te beijar E novamente eu te amar e te beijar Ei amor, toca meninão, eu sou o céu e o mar e o mar E me canastecas, toca meninão, abraço nosso amigo E me canastecas, toca meninão E quer saber amor, já deixei de você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Vou arrumar o outro amor que faz velho do que você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Ei, toca meninão Ei, isso é me canastecas Marconi Mar, o menino do pezeiro Olha novinha, você tem uma pegada especial Você é sensacional, você é sensacional Você pisou e abusou e estragou o nosso amor E agora eu sinto dor, e agora eu sinto dor E quer saber amor, já deixei de você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Vou arrumar o outro amor que faz melhor do que você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Você vai ver Assim ó E quer saber amor, já deixei de você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Vou arrumar o outro amor que faz melhor do que você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Você vai ver Toca meninão Ei, ei Chama, chama, chama Olha que chama no piseiro Isso é Marconi Mar Olha novinha, você tem uma pegada especial Você é sensacional, você é sensacional Você pisou e abusou e estragou o nosso amor E agora eu sinto dor, e agora eu sinto dor E assim ó E quer saber amor, já deixei de você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Vou arrumar o outro amor que faz melhor do que você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Você vai ver E assim ó E quer saber amor, já deixei de você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Vou arrumar o outro amor que faz melhor do que você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver E agora cê vai ver, e agora cê vai ver E agora cê vai ver, e agora cê vai ver E agora cê vai ver Vou arrumar o outro amor que faz melhor do que você E agora cê vai ver, e agora cê vai ver Você vai ver Toca meninão Ei, ei, ei Um abraço pro nosso amigo Sando Moreno Júlio Mello Rose Manhinha É nós meus parceiros Tamo junto Toca menino